Boa noite a todos, boa noite, boa noite povo, saudação, eu sou o Gomes e com o meu PS5 de volta, né pessoal? Quem segue meu canal viu que o meu PS5 veio com defeito de fábrica, eu mandei para o reparo e me mandaram o outro Está funcionando, esse jogo é uma mídia física, um CD E vamos lá, vamos apenas iniciar o jogo Eu nunca joguei esse jogo, gente, para ser bem verdadeiro, eu já tentei no PC, não deu Desculpa o meu áudio com o barulho do ventilador, que eu sei que vai ser o barulho do ventilador Eu não tenho um headset, eu tenho um fone de ouvido mesmo, do celular E quem sabe um dia eu tenha tudo organizadozinho, com melhor qualidade Eu não sou game, mas eu gosto dessa área E quero mostrar a vocês aí os jogos que eu possuo, eu já tenho Resident Evil 4 para PS5, comprei também Eu já fiz um videozinho em breve, eu vou postar Tudo para o PS5, esquecer o PC, valeu? Então vamos iniciar aqui o jogo Tem que continuar, que eu já tenho testado, mas não Vocês notam, gente, que eu tenho essa guia de bônus Essa guia de bônus são pacotes DLC, pessoal, vamos abrir aqui Que você tem ali, jogos extras Tem sombra da Rose, que é a filha deles Tem ali mercenários Tem ali o conteúdo extra, beleza? Vamos voltar Vamos Novo jogo Só para vocês conhecerem comigo Como eu não sei jogar, eu vou no Casual, que é o mais fácil, claro Aqui, gente, eu posso botar, ó Primeira pessoa Terceira pessoa Ah, primeira pessoa Terceira pessoa Tá faltando a segunda pessoa, eu acho Mas, enfim, eu vou botar a primeira pessoa, que é o normal A terceira pessoa, o personagem é outro Totalmente diferente, beleza? Vamos deixar a primeira pessoa Vamos estar ok Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutos Para o pai, que estava trabalhando Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio E arbustos vazios Determinada a encontrar frutas A pestinha saiu de perto da mãe E desapareceu entre as árvores Os chamados da mãe logo ficaram para trás Enquanto a menina corria sobre videiras Sobre galhos, floresta adentro Ao se sentir observada por olhos estranhos A garota se lembrou das histórias de terror Que a mãe contava de noite E sua garganta ficou seca E o Lorde dos Morcegos apareceu Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa Venha criança, sacie sua sede Disse ele Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro E sorriu de alegria Ao passar por um cemitério Nuvens carregadas fecharam o céu E o ar ficou muito frio A garota tremia muito de frio Então um tecelão das trevas apareceu Estalou os dedos E da névoa criou um belo vestido Venha criança, aqueça-se Insistiu ele E ela se vestiu E sorriu de alegria Por águas profundas e tenebrosas Ela seguiu Num conveniente barco A caminho de casa Mas a fome se apossou dela E ela se entristeceu Então o peixe-rei apareceu E ofereceu a ela Uma das suas barbatanas Venha criança, como quanto quiser E a garota comiu E sorriu alegre mais uma vez Continuando Ela logo chegou Ao coração sombrio da floresta Um corcel de aço surgiu Com um belo adorno de ouro E a criatura nada disse Quando a garota se aproximou E pegou o que ela achou Ser outro presente O cavalo ficou irritado E chamou os outros monstros O terror encheu o coração da garota Quando uma névoa encobriu as feiras De repente Uma bruxa apareceu Uma Porém magnífica Presentes nós demos E mais você quis Disse eu Então mais nós pegaremos Não piscar A garota foi aprisionada Num espelho Pronto Ela dormiu Qual é a dessa história sinistra Ela só tem seis meses A vendedora disse Que era uma história tradicional Da região Além do mais A Rose nem ligou Isso é porque ela não entende Graças a Deus Nos mudamos pra ela Não precisar passar por isso Lembra? Eu não tenho problema de memória Isso é só paranoia sua Não é Deixa Desculpa Mas não é paranoia É só cautela Então Pode levar com cautela Sua filha pra cama Vou terminar o jantar Uma história dessa A criança dormiu Fui com medo Sua mãe não quer se lembrar Não posso culpá-la Beleza Agora vamos começar Né gente? Você disse alguma coisa? Nada Vou pôr ela pra dormir É Eu configurei minha TV E o console para gravar É em 4K 60Hz Não sei se está em 4K 60Hz Não é FPS Enfim, vamos lá Eu sei que está saindo O barulho do ventilador Não tem um Equipamento bom Estou com fã de ouvido Mas é só o início pessoal Não vou Jogar até mesmo Porque eu não sei jogar esse jogo Vou só iniciar E depois eu encerro Aqui não tem nada Ah bebezinha Está bonito Pronto, pronto Como eu disse para sua mãe Esse livro é medonho demais Para você Subi a escada Para onde eu vou aqui Vou cerrar essa porta Não, banheiro Quase lá, meu bem Eu sou novo, gente Nessa coisa de PS5 Já joguei Já joguei o Resident Evil 1, 2, 3, 4 e 5 No PC Todos no PC Zerei todos Até o 5 Esses outros Mais novos Nunca zerei nenhum E também eu tenho a parada Eu jogava Eu jogava Jogava muito tempos atrás Papai não vai deixar Nenhum monstro De conta de fadas Te pegar Ah, que coisa bonita Aí fui ficando velho Fui parando Mas agora Eu compreço Assim que eu vou Não zerar Fazer bonito Mas vou sempre trazer Aí alguns videozinhos Peço aí que se inscreva no canal Valeu, pessoal E vamos lá Deixa eu ver se não tem mais nada por aqui A bebê está ali Vamos ver aqui Um somzinho Nome Rosemary Witt Nascimento Rosemary deve ser a criança A Rose A Rose também É a Rose Não vamos examinar nada aqui Porque o jogo está apenas começando Eu só vou mostrar o início, pessoal Depois eu vou dar uma paradinha Valeu E quando eu pegar mais Como se diz Jogabilidade Que eu não sei jogar nada Eu gravarei outros videos Eu não sei se a imagem está boa ou ruim Vocês que assistirem aí Esse vídeo Eu creio que está em 4K 60fps E vocês digam alguma copinha se quiser Beleza Vamos Lá para onde está A esposa Cadê ela? Por aqui? É É sim A lista Ali está Sopa de cenoura Vinho Vinho local também Mas se você pretende passar a noite toda emburrado Melhor não tomar Você precisa relaxar um pouco É só que nosso reencontro na Louisiana A gravidez A mudança pra cá O treinamento militar Foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente está junto Você E eu A Rose Agora Tudo vai ficar Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo Eu só não entendo por que você está tão Eita Agora o bicho vai pegar Mia Pro chão Mia Caramba Mia Meu Deus Cris Que porra é essa? Foi mal Ia dar Não Ixi Pai Tudo limpo O que você está fazendo com a minha filha? Pacote seguro Senhora Levem ele Eu falei pra tirar as mãos dela Eitan Não Tira ele aqui É complicado demais, João Oi, doutor Olá, senhor Estou com os exames da sua filha O senhor poderia vir aqui Na quinta-feira Pra falarmos dos resultados? Tudo bem Eu irei Era a doutora Ela quer falar com a gente Então Pensa positivo Já falamos sobre isso Eu sei A gente praticamente só fala disso Eu já falei Não é a Rose que me preocupa Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha Ela vai ficar bem Eu sei que vai O que mais importa? A gente importa, Itin Você importa Você não Mia Do que você está falando? O que está pegando? Fala comigo Droga Ele tem que atender Meu Deus Do que você está falando? Cadê o Chris Redfield E a Rose? Mia Se é um canal protegido Você não deu o que nos assenta Porra Mas que merda Aconteceu aqui Cara É complicado Sinestro É Bem, ali tem um caba Que morreu Como é que eu leio isso? Examiná Objetivo da missão Eliminar o alvo Recuperar o corpo Pegar Rosemary Witts E Eta Witts Eta Witts Ah, era a missão deles Que morreram aí, né? E levar os dois Ao local C Bem, gente Eu não vou Saber Eu já peguei Eu já peguei no telefone Eu não vou saber Sair daqui Que eu sou novo Nunca joguei Resentível 8 Até sair dessa área Eu testei no PC Mas nem comecei Mas enfim Eu acho que eu vou encerrar Para não fazer feio Deixa eu ver aqui Ali tem um caminho Mas eu sou muito enrolado Vamos ser bem sincero O que é isso aqui Bem, o caminho é esse Se eu Souber Para que lado eu vou Que eu não sei, gente Ó Vamos lá, né? Tem essas passadas aqui Eu acho que eu vou estar aqui Por aqui E Sou muito ruim mesmo, gente Tem uma árvore É, o caminho Eu acho que é ali Acaba estar bem devagar Bem Por aqui Eu acho que é Tem uma cerca de arame Eu não sei aonde Eu vejo Que eu vi no YouTube, gente Eu não Não Estou familiarizado Com esse jogo, não Nunca joguei, não Vamos ver Se a gente chegar lá Fecha o caminho Vai que eu volto E aí vai Dar merda, né? Ó Cheguei numa cerca Opa É, por aqui É R3 Agachar Vixe Já começou Se lascando Já por ali É R3 Quando Agachar A levantar Aqui Viu um barulho Vixe Uma pedra Rolou ali Eu não sei Não sei o que foi não Mas Vamos Ver se o caminho Já me perdi Que é isso aqui Corvos 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 mortos Vixe Para onde eu devo Seguir, gente Não sei, viu Acho que é por aqui É Cadê o caminho Ali Nossa Que barulho O escroto foi esse? Sim Botei pelo mesmo lugar Foi Agora Vamos lá Chegou aqui numa ponte Pessoal Aí quando atravessar essa ponte Sinceramente Não vou saber para onde ir não Mas enfim Nós já começamos É o boneco Ah, chegou na casa É o boneco que está andando devagar Gente Tem uma porta ali Então pessoal Eu acho que eu já vou encerrar Porque eu não sei jogar mesmo Não vou passar vergonha Entrei aqui numa casa Engraçado Que as casas Do Resident Evil A maioria é tudo de Tauba, né? Já morei em casa de Tauba Não é muito bom não Mas Já morei sim Então gente Vou encerrar Porque eu não sei o que vai acontecer Com uma pia O que vai acontecer futuramente Vixe Ouvi um barulho Sangue, ó Porão Ó pessoal Quando o bicho pegar Eu vou Eu vou encerrar Não vou Não vou passar vergonha Não sei nem para onde ir Eita O que é isso? Um rato Ó O que é que eu faço aqui? Eita Que merda Que merda Que merda Foi isso? Vamos ver, né? Se eu saio em algum lugar Uma cabeça do mundo Acho que aqui Eu tô voltando Não Pessoal Vixe Vixe Ó a mão do cara Tá acabada O que fez isso? Lá A coisa que eu ouvi lá Passou com parede em tudo Uma corda aqui Então, gente Já tá muito longo, né, pessoal? Eu não sei mais o proceder Como se diz, na verdade Já estou em outro local Aqui, ó Aqui é a saída, né? E sinceramente Não sei L A escalar A escalar o que? Agora me perdi de ver, gente L escalar Mas escalar o que? Não tem nenhuma Não tem nenhum tipo de escada Nada, pessoal Vamos ver? Ah, sim É subir, gente Subir Agora eu vou por aqui, ó E vamos que simbora Parece que o Ito Agora ficou mais rapidinho Um pouco Ih Caralho Onde eu tô? Surgiu a Disneylândia Será que eu tô indo no caminho certo? Vai saber Ih, fiz merda Deixa eu voltar Deixa eu voltar, né? E agora? Agora ferrou É como eu disse, gente Eu sou burro Pra porra Pra jogar essas coisas Eu não Não tenho um Nas horas assim Eu me lasco É todo Deixa eu ver, né? Eu desci ali Quando eu desci Eu tenho de seguir, né? Aqui, ó Agora, gente Tá dando pra ir Eita Cheguei aqui Vixe, tem um bicho Bicho morto aqui, ó Tem uma porta ali Entrei Já era Entrei Aqui Eita Passou um negócio ali Já tô dando Ó, bem que o povo de Kis Faz medo Assusta Esse jogo, na verdade Não dá pra mim Não dá, não Eu levo susto por nada Sabe o que é nada? Eu me assusto Tá à toa Ó os covos Não entre Acho que eu vou encerrar Porque eu Tô perdido já aqui Eu sei que eles encontram Um velho Um homem com a espungada Mas aonde? Ali é outro portão Mas deve estar fechado Tá Com certeza Me perdi em todo Agora O portão Aqui tem o que? É uma saída sem Pra vista do Resident Evil 4 Do Resident Evil 5 É muita diferença Esses Eu não digo nem paisagem Que isso não é paisagem Que porra é isso Carro virado Não estou sabendo Onde que está O homem que a gente acha Aqui não Tem outra porta aí Vamos ver Talvez Talvez tenha saído Eu entrei aqui Eu entrei aqui Uma Cadê? Uma maneira de arrombar Coisa assim Ali é a porta Ali é a porta Não tem nada aqui não Não tem não Tem que sair de novo Ixi Que porra Passou ali Sei lá Bem eu não vou não Encontrar o que foi não Mas eu não tenho opção aqui Eu vou Ah já passei por aqui Não sei gente Quando eu vou mais Estou perdido Perdido Todo Aqui tem uma cabana Vamos seguir Que porra é isso Tem negócio pendurado Só as cabeças Misericórdia O que aconteceu? Cabeça de bode Cabra Sei lá Opa Estou indo para o lugar Eu nem sei onde vai dar Esse troço Tem uma casa ali Tem uma traca aqui Olha gente Vamos Nessa casa Já está aberta Ali é a porta A faca Pelo menos Alguma coisa Eu estou morrendo De medo Aqui Tu é doido Cadê o véio? Eu sei que tem um véio Aqui Que já parece Brabo O problema é achar o véio Aqui é a saída Aqui é a saída Aquela chauvagem Para encerrar O que é isso? Uma tauba Um armário Vamos entrar Vamos entrar Cadê Cadê Tu véio? Sei lá Onde é que está esse véio Eu só sei que ele está Em algum lugar Mas não sei Eu sei que é dentro Dessa casa Gente É dentro dessa casa Mas assim Tipo Eu não sei aonde Ó Entrei Certo? Aqui nada Aqui uma porta Ah Vai aqui Nessa cortina É Não Amigo Amigo Quem é você? Quem te mandou? Ninguém Teve um acidente Lá atrás na estrada O que está rolando? Vamos fazer um cigarrinho Aqui Que merda foi essa? Tem uma árvore? Diga que tem uma Não Pra quê? É só o que eu tenho É É O que eu tenho Lá fora Aí Você está me ouvindo? Ei Vixe O véio já era Eita porra Que caramba é isso? Tá doido Nossa Um cadáver É Um monte de gente morta Parece ali 10 de 10 Que eu não sei O que que é Ó Agora eu já tenho Uma arma Né Defesa Deixa eu ver O que que quer dizer Isso aqui Ó Olha o que a gente Caramba Caramba Um Um estoque Né Ó Ó Tem coisa se mexendo ali Ó Ó Lá no canto Ó Algo I 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 Agora, eu não tenho uma arma, eu não tenho uma arma, não tenho nada, é pessoal, eu vou ficar por aqui, tem ali, pula esta cena, será que pode? Vamos ver? Agora, eu já estou, peraí, que merda é essa? Caramba, eu não sabia nem onde eu atirava, é gente, não morri, mas vou ficar por aqui, eu pulei a cena que eu já estava com medo, então, na próxima aí, com fé em Deus, nós continuamos e vamos mostrando mais um pouco aí do Resident Evil 8 Village, nossa, é muito tenso, é muito... E como eu disse, eu sou assim, gente, eu sou ansioso, sabe? Eu não vou nem sair daqui agora, eu sou muito ansioso, então, no que eu vejo um filme de terror ou um jogo, que isso é de terror extremo, do nada, que tem aquelas cenas assim, de repente, aquele ruído, aquele... eu me assusto, então, esse jogo, ele é muito sinistro para mim, apesar que eu já joguei, Resident Evil até o 5, mas eu sou muito ansioso, eu fico nessa expectativa, quando surge uma coisa como agora, de repente, eu fico... eu me assusto. Ah, dá para jogar? Não vai fartar, não? Vou, não. Mas eu encerro por aqui, espero que tenha, pelo menos, curtido um pouco, aí o início do Resident Evil 8 Village. Não sei como eu peguei a arma, mas eu já estou... a arma que o senhor me deu, o velho, mas eu já estou com arma, já estou com faca, continuaremos outro dia, com calma, valeu? Primeira vez que eu jogo, nunca cheguei nesse ponto aqui que eu cheguei hoje, espero que me entendam, desculpa aí qualquer coisa que demorou muito e inscreva-se e deixe um like. Fui!